Neto de Pelé revela pedido comovente feito no leito de morte do avô. Me emocionei. Rapaz é filho de Sandra Regina, a filha que foi rejeitada pelo rei do futebol. Jogador de futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Pelé abriu o coração sobre os últimos momentos ao lado do avô. O ídolo do esporte brasileiro faleceu em 2022, deixando o país inteiro de luto por sua partida. Gabriel Arantes é filho de Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto, filha de Pelé, que nunca teve proximidade com o pai. O neto de Pelé foi entrevistado no programa Tá Na Hora, no SBT. E contou sobre o pedido que fez ao famoso em seu leito de morte. Neto de Pelé revela pedido comovente feito no leito de morte do avô. Gabriel disse que passou um tempo conversando com Pelé pouco antes de sua morte. Ele lembra que o avô chegou a apertar sua mão. Falei algumas coisas. De avô e neto mesmo. E me emocionei bastante. Contou o filho de Sandra Regina. que disse ainda que o avô não conseguiu falar nada. A seguir... Gabriel contou que seu pedido a Pelé foi que ele conversasse com sua mãe ao chegar ao céu. Não queria ver ele naquela situação. Mas que se acontecesse dele encontrar minha mãe? Para eles conversarem e colocarem o papo em dia. Declarou. Filha de Pelé morreu sem conseguir se aproximar do pai. Sandra Regina foi à justiça para que Pelé a reconhecesse como filha. O que aconteceu? Contudo, o jogador nunca quis se aproximar da filha. Que passou a ter em seu registro o sobrenome do genitor. A mulher era fruto de uma rápida relação do craque com a empregada doméstica Anísia Machado. A filha do jogador morreu em 2006 após uma metástase. A filha do jogador morreu em 2006 após uma metástase. Conforme informou a própria aeronáutica em nota, às 16h16 desta quarta-feira, a aeronave decolou com destino ao aeroporto de Guarulhos, com o objetivo de transportar o corpo do futebolista do Nacional. Tchau! Tchau! Tchau!